Esta é a fachada da loja Sem Limite Tecidos, que atua no ramo de tecidos finos e está situada a Rua Jolie, no número 166 Nubras, São Paulo. A loja envia para todo o Brasil mediante frete. O mínimo de compras via WhatsApp são de R$ 200,00 mais o frete. Compras via WhatsApp, o corte mínimo para cada tecido são de 2 metros. O horário de atendimento do WhatsApp é de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. Não funciona nos finais de semana e não tem atendimento à noite. E o horário de atendimento da loja física é de segunda a sexta, das 8 às 17 horas e no sábado, das 8 às 14 horas. Viscose, 100% viscose, 1,5m de largura por apenas R$ 10,90 o metro. A viscose é uma fibra artificial de celulose, fabricada a partir de cavacos de madeira de árvore pouco resinosa ou linter da semente de algodão. O processo de fibras passa por uma transformação química. E aí 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 Linho estampado misto Um metro e meio de largura Por apenas 16 reais e 90 centavos o metro O tecido linho é elegante E o misto amassa menos que o linho puro Com caimento leve e estruturado Vou deixar aqui no card Um vestido que confeccionei na mulagem Com esse tecido estampado Ficou super lindo E aí 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 Renda angélica sem elastano Por apenas 12 reais e 90 centavos o metro Ela é bem vazada Uma das partes são mais preenchidas do que as outras Ao meu ver Lembra bastante o trabalho de crochê Que é super lindo também Renda suíça com glitter e paitê 3% elastano Um metro e meio de largura Por apenas 16 reais e 90 centavos o metro Além de confeccionar peças diversas Ela também é muito usada para rebordar Ou customizar vários modelos de roupas E aí 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 Chifon estampado 1,5m de largura por apenas R$ 8,90 o metro O chifon é um tecido atemporal, ele é leve e transparente Há uma grande variedade de estampas na loja Sem Limites Tecidos A gente tem uma grande variedade de estampas na loja Sem Limites Tecidos Porque é muito importante e muito importante A gente tem uma grande variedade de estampas na loja Sem Limites Tecidos Tchau, tchau. 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 Setinha estampado, 100% poliéster, não possui elastano, 1,50m de largura por apenas R$ 6,90 um metro. Tchau. 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 Tchau.